Com vocês, as nossas apostas para 2021, gente. Gira a vinheta! Olá, tremorito! Bom, eu sou o Milano Bento. Eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV, né? Você que está nesse canal mais certo da noite no Brasil. Bom, galera, já vai deixando aí um like aí. Vocês sabem que todos os anos a gente faz as nossas apostas para o ano. Lembrando, pessoal, que essas apostas são com base no que a gente está vendo no mercado, a movimentação. Não quer dizer que eles vão se tornar os novos Gustavo Lima, os novos Henrique Juliana. Não, gente. São pessoas que estão entregando aí trabalhos pontuais, estruturais e que a gente tem certeza que vão dar certo. Exatamente. Então já vai deixando o like e vamos atingir 3 mil likes. Isso é muito importante para a gente, para quem não conhece o nosso trabalho, começar a conhecer. Se inscreva no nosso canal que a gente quer bater 810 mil inscritos. Então, turma, já vai comentando aí abaixo qual é a sua aposta para 2021. A gente vai citar aqui 5 duplas ou 5 cantores para você acompanhar em 2021. Em 5º lugar, a gente separou uma dupla que ainda não tem, assim, muito trabalho. Porém, a gente analisou, né, onde essa dupla está, quem está apostando nessa dupla. As intenções deles, a gente teve a oportunidade de conversar com eles pessoalmente e a gente aposta que em 2021 eles vêm com um trabalho consolidado, um trabalho consistente para emplacar realmente no âmbito nacional. Exatamente. E eles, que a gente já vai falar o nome, tiveram grande destaque nas lives aí. Por quê, Juliana? Por quê, gente? Eles são Bruno e Denner, né, pessoal? Eles que estão sendo aí grande aposta do cantor Gustavo Lima. O Gustavo Lima, durante as lives, né, que eram super bombadas aí na pandemia, colocava ali o Bruno e Denner para fazer participação especial. E com isso eles ficaram, assim, muito conhecidos, né, já colocou a dupla ali para jogar jogo no Brasil, né? Além da live, o Gustavo fez eles participarem do último DVD, do último trabalho deles com a música Vingadora. E também eles lançaram, no último mês, a música Milionário, que a gente vai colocar um trechinho aqui. Eu não quero pedir dinheiro, não, não, nem a fama do mundo inteiro... Em quarto lugar, a gente colocou este cantor aqui. Por quê? Porque, além de ele cantar absurdamente, né, acho que já devem saber, é tipo fora da casinha total o que esse cara canta e não sei como ele não ganhou o reality show realizado pelo Vila Mix. Próximo número um, Vila Mix, né, gente? É, pessoal, o cantor Beluco, né, que é uma grande aposta, ele já tem muitos fãs, muitos admiradores. Tem aí uma história na música sertaneja, já tá tentando aí, na carreira só. Acho que o Beluco tem uma questão que tem outros cantores também que passaram por isso. Ele canta demais, né? Às vezes, no mercado, esse cantar demais pode se tornar uma coisa mais, assim, enjoativa, porque o nosso consumo de música é muito rápido e muito intenso. Porém, é inegável o talento dele e a proporção que ele está tomando. E durante a pandemia, o Beluco acabou realizando um projeto muito interessante, que é com as suas lives. Ele fez live toda semana, era live do Beluco. Toda semana ele fazia um especial, especial Gustavo Lima, especial Zezé de Camargo Sano, especial Milionário José Rico, especial uma dupla. Então ele pegava as músicas dessa dupla e acabava fazendo a sua interpretação. O que deu muito destaque pra ele também, fazendo uma gama muito grande de inscritos ali, fazendo uma base para 2021 com músicas novas. Vamos ver como que ele vai vir com alguma música inédita aí, o Beluco. É, inovação e estratégia, gente. Uma pega como inspiração. Não veja que eu não tô falando com você, eu tô parado no meio da rua. Em terceiro lugar, é uma dupla também que fez muito sucesso com as lives. É uma dupla que já teve apoio de grandes cantores, né, da música sertaneja. Que tem trabalhado aí muito bem, consolidando, estruturando, pra chegar a hora do boom. E é Cleiton e Romário, eles que estão em várias listas de apostas desse ano. Exatamente. A gente que abriu uma caixinha de perguntas pra saber a aposta de vocês. Inclusive lá no meu Instagram, segue os nossos Instagrams, que a gente sempre pede ajuda de vocês. E Cleiton e Romário foi uma dupla, se não foi a principal, né, foi uma das... Estava ali no top 3, entre as mais citadas das apostas das pessoas para 2021. Cleiton e Romário que segue a linha ali do Ubi Guilherme, né, que é aquele voz e violão. Da música do acústico. Da música do acústico, daquela música mais pra resenha, que eu gosto demais. Inclusive a minha dupla que eu estou empresariando, que é Henrique Conrado, inclusive vai lá seguir. Se você gosta de churrasco, você vai gostar de acústico, não tem como, gente. É muito bom. Muita dupla como Icara Jumar, que sempre esteve aqui nas nossas listas, né, que eu gosto demais. Muita gente fala sobre eles. Além deles, PH e Michel, segue essa linha. Guilherme, que pra mim já não é aposta, é realidade, né. Entre outras duplas. Em segundo lugar, está entre uma das, pra mim, uma das principais apostas aí pra 2021. Uma dupla feminina, não vamos falar ainda aqui. É legal dizer... Não é novidade, gente. Acho que vocês já estão sacando quem são. Exatamente. Esta dupla aqui acabou gravando um DVD em 2020. Seguraram este DVD, que tem algumas participações por conta da pandemia. Inclusive, a gente foi neste DVD, a gente foi impressionado com o repertório e a qualidade vocal dessas meninas. Principalmente em cima do palco, interpretando as músicas. Nas composições, essas meninas são um absurdo. Elas são completas demais. É a dupla Rayane e Rafaela. Além de todas essas características que a dupla tem, é legal a gente citar de um manager ali, do empresário da dupla Rayane e Rafaela, que é um dos empresários da dupla Zenete e Cristiano. Então, ele já tem um know-how gigantesco aí no mercado. Já tem muito network pra fazer as meninas acontecerem. O Marquinhos tá aí, gente, com o Juan Marcos Vinícius, Zenete e Cristiano, Rayane e Rafaela e Mali, né. São grandes cantores aí. Rayane e Rafaela a gente já conversou várias vezes. A gente já cansou até... Cansou não. A gente nunca cansa de escutar as músicas delas, as composições que elas talvez vão vender pra algum cantor ou elas mesmas vão gravar. Tipo assim, é coisa de louco, gente. A gente aposta muito no trabalho delas, porque é qualidade e vale a pena ficar de olho. Ela já tem aí uma música com o Zenete e Cristiano, que é Beijo Meia Boca, né. Nossa, isso é um sucesso. Que foi um grande destaque e tá nos nossos melhores de 2020. E 2021 a gente aposta nelas também. E agora, na primeira posição, uma dupla que a gente aposta demais. Vamos falar que... Tem gente que vai falar que é realidade, tem gente que vai falar que não é realidade. Pra mim não é realidade porque não aconteceram. A grande massa ainda não conhece a dupla. Às vezes escutou a música, lógico, porque eles fizeram um grande sucesso em 2020 com a música que eles estouraram. Porém, as pessoas ainda não conhecem muito bem a dupla. É, e é preciso daquela identificação público com a imagem do artista, né. Eles, Luísa e Maurílio, eles que estouraram a música. Essa é de saudade com participação do Zenete e Cristiano. Eu acho que estourar uma música com uns cantores como o Zenete e Cristiano é uma coisa muito linda. É uma benção. Porém, tem essa questão aí do público identificar a música. Ah, que é essa de saudade do Zenete e Cristiano. É essa de saudade da menina que tem a voz mais grave. Mas ainda falta aquela identificação. Tipo, isso é Luísa e Maurílio. É essa identidade de Luísa e Maurílio, entendeu? Talvez pra vocês que estejam no momento certamente seja mais fácil. Mas pro público em geral, ainda não existiu essa conexão tão forte. Então a gente acha que em 2021 é o ano de Luísa e Maurílio se estabelecer sozinhos mesmo. Pro público. E a Luísa e Maurílio que estão em um grande escritório, que é a work show, né? Eles estão trabalhando bastante. A Luísa e Maurílio, inclusive, eles já voltaram a fazer show. Não é uma revelação aqui. Eles postam mesmo no Instagram deles. E a Luísa e Maurílio, é legal dizer o que essa saudade causou na carreira de Luísa e Maurílio, né? Depois dessa música, normalmente tem aquele medo de estourar uma música e não vir outra, né? Porém, depois dessa saudade, eles não fizeram um grande hit. Porém, eles lançaram um EP que acabaram tendo um grande destaque. Entrou em todas as músicas, não é isso? É isso aí, gente. E isso foi a pontinha ali, essa saudade, foi escorrendo sucesso para os outros trabalhos. E a gente acha que em 2021 o negócio deve ser empancada de novo. Nas lives também, elas fizeram muitas participações legais, como lives com o Eduardo Costa, lives com o Leonardo. Então, isso acabou ajudando também a expandir a imagem de Luísa e Maurílio. Pessoal, esse foi o nosso top 5 de apostas. A gente não poderia deixar de citar alguns cantores aqui, que é um plus, é uma roubadinha, tá? Para vocês irem atrás do trabalho, que vão lançar trabalho em 2021. E que a gente também acha que tem muita qualidade. Estão caminhando, estão trilhando um caminho muito legal, muito bonito na música sertaneja. O Thierry, gente, foi a realidade mais rápida, né? Em questão de meses, semanas, ele virou aí um artista nacional. Então, já é realidade. Vou citar aqui, Matheus Gabriel, que é assim, um cara super legal. A gente conheceu ele em Goiânia, passamos um tempo juntos, gravou um DVD recentemente. Tá aí, também, em grandes mãos, né? No meio da música, Dudu Oliveira, que é o produtor e tudo mais. Do Zaneto Cristiano. Também tem o Genilson, que é produtor do Zaneto Cristiano. Então, tá atrás da carreira do Matheus Gabriel. E ele canta demais também, né? Tem tudo isso. E tem uma base muito legal de fãs. É, pediram muito, né? Pra ele estar aqui também. É legal falar da dupla Douglas e Vinícius também, que estouraram a música Figurinha. Estão no work show, né? Estão com um projeto muito bacana pra 2021. Então, é legal ficar de olho nessa dupla. Eu amo essa música Figurinha. Tem também a dupla João Bosco e Gabriel. A gente não poderia ignorar aí o sucesso que eles fizeram com a música Alô, Ex Amor, né? Eu não considero que seja uma música sertaneja. Porém, gente, está aí entre as ramificações aí, né? Do batidão, do brega, do... Enfim, está nas ramificações do sertanejo. Então, merece aí um destaque. Espero que eles continuem aí com trabalhos que façam a gente gostar muito da carreira deles. Outra dupla que a gente pode destacar pra vocês ficarem de olho é a dupla Os Parazim. Eles estão aí na Audio Mix. Deu um problema lá na Audio Mix agora com o empresário, com o Marquinho. Mas, enfim, eles estão fazendo um trabalho muito bacana. É legal citar Os Parazim e compõem demais. E também falar da Mariana Pimenta. Ela que tem uma fanbase muito grande aí e está crescendo cada dia a mais. 2020 fez um trabalho muito interessante. Vamos acompanhar a Mariana Pimenta. Não podemos colocar ainda ela nessa lista porque a gente acha que... É, falta algumas coisas ainda pra acontecer. Tomara que aconteça o mais nada possível. É lógico. Mas é legal ficar de olho. A gente se arrepende de não ter colocado ela na lista porque a gente quer que todo mundo dê certo. A gente sabe que é um sonho, que é difícil. E todos estão trabalhando pra isso. Então, todos merecem aqui esses destaques, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da lista. Comenta abaixo o que você achou. Comenta abaixo também qual as suas apostas. Isso aí, gente. Também não se esqueçam de deixar o like, né? Você já deu like? Isso aí. Beijo! Tchau, obrigado por apertar no botãozinho vermelho. Uhul! Tchau, tchau!